Com o vento a empurrar O seu destino de mar A caravela zerpou E a vela na lonjura Por estrada de aventura Quando Lisboa acordou Num sofrimento profundo Quis saber se o novo mundo O seu destino ia mudar Mas ninguém lhe respondeu Só a amargura cresceu E pôs-lhe a mágoa no olhar Ouviu-se um fado diferente Desconhecido da gente Que sempre vinha à janela Um cantar que foi marcado Pelo sabor do mar salgado E um leve gosto a canela Alguém falou de conquistas E de coisas nunca vistas Que estarão além do mar Mas Lisboa amargurada Fica da dor destroçada E o barco tarde em voltar Fica da dor destroçada E o barco tarde em voltar Lisboa se amas o Tejo Como não amas ninguém Perdoa-me Perdoa-me num longo beijo Os caprichos que ele tem Faço o mesmo ao meu amor Quando apareces zangado Para acalmar-lhe o furor Num beijo canto-lhe o fado E vejo E vejo Todo o bem que ele me quer Precisas De aprender a ser mulher Tu também és rapariga Tu também és cantadeira Vale mais uma cantiga Cantada à tua maneira Que andarem os dois a uma Nesse caparar de cabeça Que lindo enchuval de espuma Ele traz quando regressa À noite é de prata o seu dançol De dia Veste um pijama de sol Violento mas fiel Sempre a roxar-se a teus pés Meu amor é como ele Tem maus e boas marés É a teus pés É a teus pés É a teus pés À noite é de prata o seu dançol De dia De dia Veste um pijama de sol Violento mas fiel Violento mas fiel Sempre a roxar-se a teus pés Meu amor é como ele Tem maus e boas marés Minha cabeça de vento Vai cho'lá ser Ciumento Ciumento Aquele amor verdadeiro Maldito e abençoado Pago a sangue e a dinheiro Já não é amor É fado Quanto o ciúme é tão forte Que ao próprio bem desejado Só tem ódio da morte Já não é ciúme É fado Canto da nossa tristeza Choro da nossa alegria Praga que é quase uma reza Loucura que é poesia Um sentimento que passa A ser eterno cuidado E razão De uma desgraça Assim tem de ser É fado O remorso de quem sente Que se voltasse ao passado Pecaria novamente Já não é remorso É fado E esta saudade de agora Não tem algum bem acabado Mas das saudades de outra hora Já não é saudade É fado Canto da nossa tristeza Choro da nossa alegria Praga que é quase uma reza Loucura que é poesia Um sentimento que passa A ser eterno cuidado É fado E razão De uma desgraça Assim tem de ser É fado Um sentimento que passa A ser eterno cuidado É fado E razão De uma desgraça Assim tem de ser É fado 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 Alphama O amor é tua chama As tuas noites sem fim Dão livre curso à ternura Sabe quem ama Que apenas em alphama Nas vielas sinuosas Há janelas de segredos E sardinheiros vistosas Sabe quem ama Que apenas em alphama São as torres do castelo As guardas silenciosas De tudo aquilo que é bem Alphama Sentinela secular Que viste partir o gama Do teu tejo ornamentado De prata feita ao luar Alphama Pena de muito sofrer Que a nossa alma reclama Por seres parte do fado Desta forma de viver Sabe quem ama Sabe quem ama Que apenas em alphama Nas vielas sinuosas Há janelas de segredos E sardinheiros vistosas Sabe quem ama Que apenas em alphama São as torres do castelo São as torres do castelo As guardas silenciosas As guardas silenciosas Numa casa portuguesa Fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente Bata alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas num jardim Um São José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa No conforto pobrezinho Do meu lar Há feitura de carinho E a cortina da janela É um luar Mais o sol que bate nela Basta um pouco Poucozinho Para alegrar Uma existência singela É só amor Pão e vinho E o caldo verde verdinho Afomegar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas num jardim Um São José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Um São José de Azulejos Mais o sol da primavera Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa